Música Ficou Cadani senta, senta, ela senta Se vai dar Cadani senta, senta Se vai dar Cadani senta, senta Se vai dar Cadani senta Se vai dar Cadani senta Sem parar mesmo Xander é o meu DJ Música Que mistura louca Que mistura louca I'm open the phone when I can't with no Beatles I can't with no Beatles I wrote that same line over my Beatles I like a song like I'm Eva Knievel But it don't mean nothing without all my people When I step up on stage, hand it to the sky Every little thing I do, they always analyze Get that bitch a little broad and she come alive Started dancing on the table like she had on mine I'm fucking over it, yeah, you only know me But you take me far, no, I can't save the soul I'm fucking over it, yeah, you only know me Please just leave me alone Eu sou foda, barra suprar é muito mais O que é isso? 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 O que é isso?